Vamo brincar esconde-esconde! Já sei, já sei92, vamo Já sei! E assim, vocês já tem que pegar pessoas assim. não sei que é uma grande ideia vamos pegar pegar o soquinho é assim já tem que pegar assim ó tem que ficar em cima é eu sei que isso vai dar merda então vou brincar de outra coisa é isso vai dar merda vai acabar não gente isso vai acabar dando merda e ninguém não é vai dar merda e todo mundo vai ficar se machucando então eu sei então no balanço e já vai frente e aí e aí dá para confiar em mim e aí você acredita em mim e eu te avisei que eu te avisei eu não sei eu não sei porque eu empurrei ele foi sem querer gente eu não sei eu não sei porque eu empurrei ele eu tava me balançando ele pediu gente do nada gente do nada ele tava na minha frente e meu pai empurrou ele eu não sei gente ele tava na minha frente do nada e meu pai empurrou ele mas gente eu juro foi sem querer foi sem querer eu juro 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 não foi de propósito o que aconteceu algo que que aconteceu fala fala mas o que aconteceu logo ele tá sem pulso que eu espero terminar dois um o que eu falo não é o pulso do braço é o curso da puxação pulso assado 3 3 1 ó logo você tem certeza que você 3 2 1 sei lá eu acho que é 190 não sei se é eu acho que é 190 sei lá não sei lá eu acho que é 190 sei lá eu não sei Anitta ah sei lá eu acho que é 190 sei lá Anitta pensa na cabeça 190 é polícia ah 1 sei lá eu acho que é 190 não sei ó 190 não 190 é da polícia 1 mas gente tem que ligar para a polícia quer ligar para a polícia e falar que foi eu que fiz o 1 mas gente tem que ligar para a polícia eles vão me prender 2 1 Raquira para de mexer vai 3 2 1 ah liga para a polícia e prender não ok ah liga para a polícia e eu estou te amando alô alô eu preciso que você venha animar praça ai alô é o bombeiro por gentileza venha animar praça que praça ai sim alô é o bombeiro 2 1 alô é o corpo 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu comigo? Eu estou assim? Desculpa... Tive uma grande ideia Olha, escuta Ó, a gente vai A gente fala quando a Olga Já voltar aqui A gente vai falar Que a gente acha que ela vai estragar a vida de você Não, falei errado Não Ué, Anitta Anitta, já trouxe água Ué, Anitta, cadê o Luiz? Já trouxe água? Eu sento direito Pode? Dois